Isso já aconteceu com o paciente meu. A gente percebe que ele faz os ciclos e ele gosta muito de viajar. Toda vez que ele viaja, quando ele volta, ele já volta e a família já fica. Acho que ele não tomou remédio, né? E nem sempre é só isso. Então tem uma questão aí social e o sono, alimentação, tudo isso. O que a gente pode dizer para uma pessoa que tem o transtorno bipolar? E tem ou a genética ou já tem, né? Ou já tem e que gosta de viajar. O que a gente poderia já ir dando de dica para ele? Para como amenizar esse gatilho. Você sabe que tem um estudo interessantíssimo sobre isso, que eu adoro esse estudo, que é o quê? Eles viram no aeroporto de Londres e pensaram o seguinte. As pessoas que se internaram no hospital psiquiátrico aqui com transtorno bipolar e que terminar de chegar de viagem, de onde que eles estavam vindo? E se influenciou ou não? Ou seja, se eu atravesso fuso horário na viagem internacional, isso influencia para eu abrir o quadro ou não? A resposta é influencia. Influencia. E não só isso. A gente sabe agora que se você viaja para o leste, ou seja, o seu fuso horário, você está atravessando para o leste, Brasil, Europa, Brasil, Japão. Você tem chance maior de abrir quadro de mania. E se você viaja no sentido oeste, atravessando os fuso horários no sentido oeste, Europa, Brasil, você tem chance maior de depressão. Tudo isso viram nesse estudo. Jura? Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Vamos repetir. Se você viaja do Brasil para a Europa... Você está indo para o sentido leste. É mais depressivo. Sentido leste. Não, mania, mania. Se você está viajando da Europa para o Brasil... Sentido oeste. Sentido oeste. Sentido oeste, ao contrário. Depressão. Você tem essa depressão. Maior chance de depressão quando você chega no local. Isso tem a ver com a alteração do ritmo biológico, que é aquilo que a gente chama de jet lag. Jet lag, exatamente. O ser humano não atravessava diversos fuso horários. A gente inventou a tecnologia do avião e começou a fazer isso. Então, quando eu chego no outro lugar, o meu ritmo interno está num passo. Ainda... Só que o ritmo externo tem outro. Isso que é o jet lag. Exatamente. Então, como que eu previno isso? Que é a pergunta que o Alex fez, super inteligente e interessante, né? Eu previno isso fazendo o quê? Eu vou regular o meu ritmo biológico interno com o horário do local que eu vou chegar antes de eu ir. Na prática, como funciona? Europa e Brasil têm diferença de 5 horas. 5 horas. 3 dias antes de eu viajar para a Europa, eu vou começar a acordar mais cedo, uma hora mais cedo por dia. Assim que eu acordar, eu me exponho à luz. Então, se for muito cedo e não tiver luz, eu posso pegar uma luz, uma luminária artificial e faço atividade física, porque isso começa a puxar o meu pico de cortisol matutino, que todo ser humano tem, para mais cedo, cada vez mais cedo. E se eu fizer uma hora mais cedo, 3 dias antes, quer dizer que quando eu chegar na Europa, o meu ritmo biológico vai estar quase chegando lá. E quando eu chego no local, o meu ritmo biológico já naturalmente começa a se arranjar uma hora a cada dia. Então, se você vai para um lugar sem preparação nenhuma, 5 horas a diferença, vai demorar 5 dias. Se você se prepara dessa maneira, esses 5 dias viram 1, 2 dias só para regular o seu ritmo biológico. Então, basicamente, nos 3 dias antes de você viajar, você precisa começar a acordar mais cedo, uma hora mais cedo, se expor a luz natural, é fazer atividade física. Isso é muito difícil. Eu fico pensando, desculpa, eu só pensei aqui, porque assim, o paciente, a gente pode até sugerir isso, tem pacientes que, quando entendem que isso é um dado científico, colaboram muito. É isso que eu ia falar agora. Se você sabe que você tem ali um perfil, uma genética, ou está em tratamento, o ideal vai fazer? Procura o seu médico. Não, mas eu acho assim, procura. Mas, assim, tem paciente, se ele estiver bem tratado, ele entende isso e realmente adere. E ele vai reagir bem. Adere. Fazer essa dessensibilização quase, se reorganizar. Mas, eu fico pensando, o pessoal de voo. Ah, é. Pilotos, comissários de bordo. Se eles tiverem uma genética com bipolaridade, é quase, é uma profissão desfavorável. Super de risco. Eu já tive dois pacientes que eram por isso. Porque eles pedem muito agora os testes psicológicos para pilotos. Eu não sei se eles estão atualizados, assim, a esse ponto. Não sei. Mas, pelo menos, para helicóptero, eu sei que eles pedem muito isso. Uma avaliação neuropsicológica. Não, mas não com a genética. Acho que ainda não. Se o piloto é só doméstico, já vai ser difícil. Por quê? Porque é uma vida de muito trabalho do piloto, de horários irregulares. Se ele faz voos internacionais, isso vai ser um grande problema. Eu já tive dois pacientes que têm transtorno bipolar e eram pilotos. Foram afastados da profissão depois de abrirem quadro, né? Quadros mais graves, no caso. Precisaram ser afastados, né? Mas é um grande problema. É a mesma coisa de você colocar, não sei, alguém com diabetes para ser confeiteiro. Exatamente. Está ali o tempo todo, provando um pouquinho. E isso, assim, aí eu me pergunto. Esse tipo de profissão, vamos dizer, o piloto entrou, ou um comissário, uma comissária de bordo, entrou. Abriu durante o exercício. Como é que fica isso em relação? É uma alteração desencadeada profissionalmente ou não? Como é que fica isso em termos de legislação? Porque fica difícil cobrar se a empresa não tinha uma prévia de saber. Porque os testes são muito superficiais. Muito superficiais. E o paciente pode também, por sua vez, ele também não saber também. Pode. Ser algo que foi aberto no decorrer, quando ele começou. Não, ele pode não saber que ele tinha essa pré-disposição para evitar, né? Você sabe que essa questão do nexo causal, né? Será que essa doença, esse transtorno foi desencadeado pela profissão ou não, né? Exatamente. Existe uma coisa muito inteligente que se faz na questão jurídica que chama algo com causa. Então, o termo jurídico, com causa, né? Que é quando o quê? Olha, isso daqui não é a razão pelo qual ele teve transtorno, mas isso aqui contribuiu. Então, o nexo causal, nesse caso, vai ficar dessa maneira. Isso aqui é a causa? Não. Não é a causa. Isso é com causa. Isso influenciou, isso contribuiu para abrir o quadro, mas não determinou. Não é determinante, mas acionou um gatilho naquele momento. É porque a gente sabe quais são as causas do transtorno bipolar, né? Tem a genética, que é a pré-disposição genética, que é muito importante. Estresse precoce, estresse atuais que podem estar acontecendo, estressores no ambiente da pessoa, uso de substância, e aí a gente está falando de maconha, de cocaína, ou qualquer outro. De estimulantes. Estimulantes. Eu, qualquer outro tipo de substância, pode abrir o quadro também, né? Então, é uma questão multifatorial. Eu preciso ter a genética, mas eu preciso cutucar a onça cavara curta, como a gente falou. Precisa ter algo no ambiente que vai lá, cutuca essa genética e abre o quadro inteiro, né? E esse estresse precoce, quais são os maiores exemplos? Ah, isso daí, família instável, onde tem muita briga, um estilo parental, ou seja, os pais só conversam gritando com a criança, ou o contrário, o pai é tão conivente, deixa tudo acontecer que a criança não tem nem dorme, né? E aí nem dorme, né? Só aqueles pais, assim, tipo assim, deixa ele. Vai ficar nesse cachorro. Um pouquinho mais da manhã e não sei o que. Não, dorme a hora que eu durmo. Exatamente. Ó, come de maneira irregular, não só isso. Então, o ambiente social também é bem colaborador aí. Com certeza. Sem uma... Na verdade, quase tudo na psiquiatria é isso, né? Você precisa ter genética... Não, eu acho que é na saúde geral, né? O prêmio IBESH está rolando. Nós ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria saúde. É bem simples, eu vou te ensinar. Para iniciar, clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo. Clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil arroba na Beatriz 11. Certifique-se de que é o perfil oficial da Bia. Ao entrar no perfil, clique no link da Bia ou para ser direcionado ao site do Prêmio IBESH. Abrindo o site, a Bia já está selecionada, clique em Confirmar voto. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da página. Selecione a opção Abrir no navegador do sistema. Após isso, selecione a opção Entrar com o Google e faça login na sua conta. Aguarde alguns segundos e pronto. Obrigado por votar. Lembrando, seguindo o IBESH no Instagram e no TikTok o seu voto pode valer em dobro. Conto com você para conquistarmos esse prêmio.